Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial hoje para o jogo Ladrão pessoal, é isso, mais um jogo do Oriol Gomes um jogo basicamente que lembra, não lembra nada, ia dizer que lembra o Lockpick mas não tem nada a ver com o Lockpick, se bem que o objetivo do jogo é similar tentar conseguirmos apanhar o máximo de cofres possível antes da polícia chegar qual é a diferença deste para o Lockpick? o Lockpick nós tínhamos que acertar 3 ou 4 algarismos, já não me lembro quantos é que eram ao certo neste Ladrão nós não temos que o fazer, só temos que acertar um número o número está sempre entre 1 e 7 e nós temos que acertar qual é o número desse cofre temos 3 tentativas, se nós não conseguimos acertar em 3 tentativas, perdemos a vez sempre que acertarmos a primeira ganhamos 3 segundos de bónus e acho que os pontos também são maiores e a segunda já dá menos bónus, acho que também só dá um segundo e a terceira só dá mesmo os pontitos e mais nada sempre que uma pessoa errar é uma miséria, não abrimos o baú basicamente é isto, com seta para cima e seta para baixo nós vemos as opções de jogo jogar, que é jogar escutar os sons de jogo e sair do jogo vamos ouvir os sons de jogo escoge um sonido com as flechas e pulsa ENTER para escuchá-lo escolhe um som com as setas e pressiona ENTER para ouvir o número é mais alto dá este som seco o número correto é o mais baixo dá um som mais metálico reparem, quando o número é mais alto dá um som mais abafado é um bocadinho mais metálico pessoal, o número está sempre entre 1 e 7 qual é a minha estratégia para este jogo? muito simples pessoal, começo sempre com o número 4 se me der este som eu escolho o 5, o 6 ou o 7 se o som é este eu escolho o 3, o 2 ou o 1 basicamente em cada vez que eu jogo só tenho uma hipótese de falhar completamente que é sempre o 1 ou sempre o 7 basicamente é a estratégia que eu sigo teclas de jogo, menus, seta para cima andamos nos menus para cima seta para baixo, andamos nos menus para baixo e entre selecionamos uma opção no jogo só temos que pressionar pessoal os números alfanuméricos de 1 a 7 estes jogos do Oriol Gomes continuam muito engraçados e sobretudo com poucas teclas para quem quer realmente se divertir rapidamente sem estar com muita estratégia nem muita coisa simplesmente se divertir portanto eu vou quando nós erramos as 3 tentativas dá este som aqui atrás eu vou aqui jogar pessoal vou pôr já aqui o meu dedinho no teclado 4 do alfanumérico eu nunca experimentei se dá para jogar no teclado numérico mas eu jogo sempre no teclado alfanumérico o que fica por cima das letras já estou com o indicador no 4 depois com o médio no 3 o anular no 2 e o pequenino no 1 e depois maldeia e entra vou pôr o indicador do abão direito no 5 o médio no 6 e o anular no 7 assim consigo agilidade para jogar vamos dar então lá vai ele entrou no banco e vou fazer primeiro devagarinho para vocês perceberem os sons é isso vamos começar devagarinho primeiro para vocês entenderem os sons eu acertei este som significa que é mais baixo ainda é mais baixo e era o número 1 eu falhei vou experimentar outra vez agora o número 4 é mais baixo acertei número 4 é mais baixo é mais baixo falhei era o número 1 é mais baixo vou experimentar o 3 acertei é mais alto o 5 é mais alto o 6 falhei é mais baixo vou experimentar o 3 o 4 é mais alto 5 acertei o 4 é mais baixo o 3 é mais baixo o 2 acertei é mais baixo 3 é mais baixo 2 acertei é mais baixo 3 acertei é mais baixo 3 acertei é mais baixo é mais baixo falhei era o número é mais alto é assim é o ritmo do jogo basicamente explico já pessoal é o resultado da tua insolência é o resultado da tua insolência olha fomos presos não nos matou que esquisito as algemas consegui 130 pontos vamos certa para baixo enviar a pontuação entra por favor escreve o teu nome sem acentos e sem letras nem símbolos especiais e pronto e postamos a nossa pontuação para o site da 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 do rio pessoal eu sei que parece um bocado confuso mas eu faço sempre a minha digamos a minha primeira aposta no número 4 se der der o som jogar escuchar sonidos do jogo se der o som assim logo a seguir eu tento o 5 se voltar a dar o som assim eu tento o 6 eu depois entretanto se eu pressionar a primeira tecla a minha primeira tecla é sempre a 4 a minha primeira aposta é sempre a 4 o som se for este som assim se for mais baixo está ali o DreamWend a subir os meus heróis por baixo e eu experimento o número 3 e se de voltar a dar eu experimento o número 2 entretanto se o som der certo daquele som tipo tem um som muito característico quando acertamos significa que vou começar outra vez com a minha primeira aposta sempre que o acerto nem que seja a primeira nós temos sempre 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 direito a recomeçar novamente e com 3 tentativas cada baú tem 3 tentativas vamos só jogar mais uma vez lentamente para explicar parte a parte o que se passa este aqui não é este aqui é filme para o jogo e aí está significa que é mais alto é mais alto acertei aquele som plim eu acertei número 4 isto significa que é mais baixo que o 4 isto é mais baixo que o 3 acertei vou voltar outra vez ao número 4 é mais alto que o 4 vou 5 é mais alto que o 5 6 falhei era o 7 número 4 é mais alto que o 4 vamos ver o 5 acertei aquele som é pulling acertei número 4 é mais alto que o 4 vou tentar o 5 é mais alto que o 5 vou tentar o 6 acertei número 4 é por sempre a minha primeira tentativa é mais alto que o 4 o 5 é mais alto que o 5 o 6 acertei é mais baixo que o 4 o 3 é mais baixo que o 4 o 2 acertei vamos começar outra vez pelo 4 é mais alto que o 4 vou experimentar o 5 acertei vou começar novamente com o 4 acertei a primeira aquele som de tipo de cheque ou de papel é senão que acertámos a primeira o 4 acertei outra vez a primeira o 4 é mais baixo é mais é mais alto enganente o resultado da tua insolência o resultado da tua insolência ele está amigo está-me sempre a prender não me está a matar normalmente ele mata-me quase sempre tem continuação procura a próxima parte